Olá, meu parceiro rubro-negro, vamos às notícias e informações do Flamengo e vamos largar o aço pra cima da Comebol, tá? Que tá querendo punir o problema grave, hein? Vamos tá conversando sobre isso, vamos conversar também sobre a punição exemplar, eu não sei bem se foi, mas que o Flamengo deu pro senhor Leonardo Pereira pela presença numa festa, né? Além de faltar o treino e não dar uma justificativa, né? Isso aí é o mais grave. Vamos tá comentando também sobre um jornal espanhol ter colocado o Vidal mais uma vez no Flamengo e várias e outras notícias e informações do Flamengo, então assiste o vídeo completo pra você ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, aciona o sininho da notificação, amassa o like, pancadra o like pra você ficar por dentro de tudo, fechou? Tranquilidade? Tranquilidade, né? Então toca aí, parceirão. Tocou? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo e é clima de decisão, meu parceiro. Amanhã às 9h05 da noite tem Flamengo e Volta Redonda, diretamente de Volta Redonda, do estádio Raulino de Oliveira, o estádio da Cidadania, jogo que vai ter a transmissão pra Rede Eco, vocês já sabem, né? De coi salteado que não vai ser transmissão para todo o Brasil. E em clima de decisão que a gente vive, o Flamengo encerrou a preparação para o jogo contra o Voltaço nessa sexta-feira, tá? O treino começou, né? Iniciou às 3h da tarde no Ceteirinho do Urubu, sem a presença... Na verdade, perdão. Com a presença já do senhor Leonardo Pereira, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, tá? O que o Flamengo vai fazer com o Léo Pereira, vocês vão ficar sabendo, então segura a onda aí num pulo vídeo pra você ficar por dentro de tudo, tá? Mas antes, a gente vai conversar sobre Comebol, cara. O absurdo que a Comebol está fazendo com o Flamengo, e não só com o Flamengo, mas também com os outros clubes brasileiros e não brasileiros que estão presentes na competição sul-americana. Tá aqui. A Comebol abriu um processo disciplinar contra o Flamengo por conta das publicações nas redes sociais do próprio Flamengo, na estreia da Copa Libertadores, exibindo marca de patrocinadores do clube, que estão aqui na postagem, né? Por exemplo, tem sportsbet.io, né? Que é o patrocinador aqui do canal, inclusive, ó. Pintou o QR Code, tá vendo como é que pega o gancho? Já corre aí, aponta a câmera, corre pro site do sportsbet.io e faz o teu palpite. Mas, por exemplo, a Comebol, tá aqui, ó. O clube rubro-negro tem até o dia 5 de maio para se defender nesse julgamento. Comebol, olha só. A rede social é do Flamengo. Ah, mas é na hora do jogo. O que que tem a ver? Cara, que mimimi é esse? A gente tá em plena pandemia, Comebol. O Flamengo precisa fazer dinheiro, Comebol. O Flamengo não é rico que nem vocês, ok? A gente tem uma condição boa por conta dos nossos patrocinadores que vêm patrocinar o Flamengo por conta da sua imensa torcida. Ok, a gente tem uma condição boa. Mas quanto mais a gente poder explorar a marca, principalmente num jogo de libertadores que o engajamento é fervoroso nas redes sociais, a gente que trabalha com internet sabe disso. O jogo de libertadores é diferente. A galera engaja mais porque sabe que é uma competição importantíssima. A mais importante entre todas elas, o Flamengo, a torcida do Flamengo engaja em todas as competições, todos os campeonatos. Mas a libertadores é diferente. A gente sabe disso. Então, no principal dia, que é no dia do Flamengo fazer dinheiro com a sua marca, vocês querem prender o Flamengo? Não, não pode. Porque quem tem que fazer dinheiro é a gente? Que patifaria é essa, Comebol? Por que o Flamengo não pode fazer dinheiro com patrocinador na hora do jogo nas redes sociais? Com postagens e publicações sobre a libertadores. Só vocês podem explorar a marca do Flamengo. O Flamengo não pode explorar a marca da competição. Como se a gente precisasse. Não precisa disso. Só que a gente está em plena pandemia. Tudo que a gente puder explorar, a gente tem que explorar. E o Flamengo está na libertadores por direito do Flamengo. Via campeonato brasileiro, fomos campeões. A gente não está devendo favor a ninguém. Tá? É um absurdo o que a Comebol está fazendo com o Flamengo e com os demais clubes também. É um absurdo. Ah, não pode. Vai ser punido. Cara, é punição. Cada punição. Atrasou um minuto. Puni em 60 mil dólares. Cara, que palhaçada, cara. Olha, cara. Canhão de audiência. Informação do All Sports Biel Vacker. E é por isso que o Flamengo tem patrocinador pra cacete. Não é por causa de libertadores, não. Com o jogo do Flamengo, Fox Sports consegue a maior audiência do ano na TV fechada. Flamengo 4, União La Caleira 1, atingiu 10 pontos de audiência e marcou a maior audiência do grupo Disney desde maio de 2020. Mês da fusão entre Fox Sports e ESPN. Informação da coluna do All Sports do jornalista Biel Vacker. E é por conta disso aqui que o Flamengo tem os patrocinadores que tem. Inclusive, a gente vai conversar já já sobre o que o mercado... Cara, o Mercado Livre, ó... Parabéns pra equipe de marketing do Mercado Livre. Vocês são maravilhosos. Absurdo o que vocês estão fazendo. Absurdo. A gente vai conversar já já sobre isso. Mas antes, a gente vai pincelar aqui, né? Deixar as claras a situação do senhor Leonardo Pereira. Fiz um vídeo hoje de cedo, não deu tanta visualização. Não sei se o pessoal não se interessou muito. Mas larguei, porque larguei o aço mesmo. E eu largo mesmo. E eu largo mesmo, porque a própria diretoria do Flamengo está revoltada com a situação do Leo Pereira. E o Flamengo já divulgou nas suas redes sociais as medidas... Perdão. As medidas que tomou em relação a essa situação. O Leo Pereira, primeiro de tudo, foi submetido ao exame do vírus. Deu negativo. Ainda bem. Recebeu a multa do Flamengo. Perdi quanto é a multa? Não sei. Recebeu a multa do Flamengo. E está de fora do jogo contra a equipe do Volta Redonda. Sequer será relacionado para o jogo contra o Volta Redonda. Pedro, punição justa? Não acho. Tinha que ser mais... Tinha que pegar mais essa punição aí. Porque isso aqui não é bagunça não. Vou falar que nem eu falei no primeiro vídeo. Para vestir isso aqui tem que ser homem pra caramba. Isso aqui é um mano sagrado, irmão. Falar que você não merece vestir essa cabeça. Eu tenho essa opinião e não abro. Para mim abrir mão dessa opinião, o Leo Pereira vai ter que mostrar dentro de campo que ele merece vestir o uniforme rubro negro. Que o que ele fez foi saca faltar treino? Não dá justificar uma desculpa? Pô, eu tive que levar meu papagaio no hospital. Pô, meu cachorro tava com soluço. Não deu pra mim ir. Pô, tive que pintar o meio fio da minha rua. Porque a minha esposa tava... Cara, não tem uma justificativa, brother. Não dá não. Faltou porque falta. Isso não é bagunça, cara. Isso aqui é Flamengo, pô. Tá louco, cara. Tu faltar se expor dessa forma, manchando a imagem do Flamengo? E os teus companheiros que tava lá treinando? Eu sei que eu já falei, gente. Aí, Pedro, mas ele tá cinco meses sem ser titulado Flamengo, por isso que ele... Então vai embora, cara. Não tinha clube turco interessado, Grêmio inteiro. Então, cara... Tá cinco meses no banco porque não mostrou dentro de campo? Porque merece ser titulado Flamengo, cara. Ah, vamos botar as claras aí, gente? Não vão ser falsos, não. Vão ser hipócritas, não. É uma brincadeira, velho. Agora, olha. Melhor escolha que o Flamengo fez. Financeira e de marketing. O mercado livre... Vou tentar mostrar a imagem aqui pra vocês. Vocês já... Quem quiser... Não. Melhor. Eu vou postar essas imagens lá no meu Instagram. Você corre no Instagram, que é importante seguir o Instagram também, hein? Mengão.ou. Melhor. Corre lá pra você conferir. Tá? Que no Instagram fica melhor. Vocês correm lá pra vocês conferirem. Mas eu vou falar pra vocês aqui. Mercado Livre aproveita a parceria com o Flamengo para espalhar outdoors inusitados pela cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Eu vou mostrar um aqui pra vocês, pra vocês não ficarem curiosos. Mas os outros têm que seguir no Instagram, que eu quero que vocês se sigam também no Instagram, rapaziada. É importante vocês seguirem no Instagram, que através do Instagram eu passo também notícias do Flamengo, outras situações, meu dia a dia. A gente troca uma ideia, então segue lá também. Ó. Mais seguro que o nosso site? Só o Diego Alves. Cara, sensacional. Sensacional, cara. Cara, o Mercado Livre tá pagando 30 milhões de reais pro Flamengo até o final do ano de 2022, dividindo isso por 20 meses, dá um milhão e meio de reais por mês. Mas, cara, o que eles vão receber de retorno vai ser absurdo. Vai ser hábil. E não adianta. Ah, porque tem rival falando que não vai comprar no Mercado Livre, que fechou com o Flamengo. Vai comprar. Vai comprar, gente. Não sejam bestas. Vai comprar, sim. Ah, bobeira. Jornal Espanhol volta a ligar Arturo Vidal ao Flamengo. Tá aqui, ó. O chileno, que não está em boa fase na Inter de Milão, recusou uma proposta do Olympique de Marseille, segundo o jornal espanhol Esportes. E cravou que o interesse do mais querido, no caso o Flamengo, é grande na contratação do volante chileno, afirma aí o jornal Esportes da Espanha. Cara, esse rumor de Vidal no Flamengo já tá... Ó. Há muito tempo. Mas acredito que um dia o chileno tem a cara do Flamengo, né? Ele tem a raça do Flamengo, ele tem cara de rubro negro, o Vidal. Se ele tiver que cabecear uma bola, comer gramado, ele vai cabecear, entendeu? Eu gosto bastante disso no Flamengo, né? O que é o oposto. Os temas opostos de jogadores como Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato, que jamais não tem cara de Flamengo. O Flamengo ganhou um prêmio por terceiro clube brasileiro com maior engajamento social em 2020. O rubro negro doou, para leilão, 63 itens esportivos, que renderam cerca de 176.490 reais para ações sociais. Espero que a grande mídia também reconheça esse trabalho que o Flamengo vem fazendo. Desde o início da pandemia, ajudando instituições quarentas, ajudando pessoas que não podem, e fazendo sucesso nas redes sociais com as interações. O Flamengo é o clube, juntando inclusive os clubes da NBA, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors. Flamengo é o clube com mais engajamento da América. América do Sul, América Central, América do Norte, América do não sei aonde, América do não sei da onde. Flamengo é o clube com mais engajamento em todo, todo, no Sul da América. Em LAMÉRICA, meu amigo. Flamengo é sinistro. Denis, massagista do Flamengo, será indicada a homenagem na Câmara dos Vereadores. O vereador Marcos Braz fará uma indicação para que o massagista receba a medalha Pedro Ernesto, Pedro Ernesto, pelos serviços prestados ao Esporte Carioca. Tá aí o Denis, nosso Denis. Quanta história tem o Denis no Flamengo. Parabéns, Denis. Mas não sei quantos anos de Flamengo. O que o Denis tem de Flamengo, eu não tenho de passo pra frente. Eu não tenho de andada pra frente. O que ele tem de Flamengo, eu não tenho de andada de quilômetro, de metro, centímetro, milímetro andado. Figura histórica do Flamengo. Bom, nação, essas foram as informações e notícias do Flamengo. Se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, aciona o sininho da notificação, amassa o like, pancada no like, pra você ficar por dentro de tudo. Tamo junto. Beijão, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Se inscreveu, sigam o Instagram, amegão.melhor. Seguiu. Então tamo junto, valeu. Saudações, Brunegas.